Boa noite. A minha questão, antes de colocá-la, dizer que o que me chama a atenção na proposta e que eu tenho defendido a escola que eu trabalho, que é o Antônio Duarte de Almeida lá em Itaquera, é a questão do ciclo interdisciplinar. Ele aponta, de fato, uma questão que me parece fundamental para a gente tentar superar uma crise, a gente não pode negar que ela existe, acho que a gente tem que enfrentar isso, dizer que ela existe e propor. Então, acho que a proposta realmente contribui nesse sentido, em que ela propõe que a escola se movimente, que a escola saia do lugar, que os professores saiam do lugar, que a gestão saia do lugar, no sentido em que obriga que os conhecimentos que já existem dos professores, que são chamados generalistas, dos professores chamados especialistas, possam trocar. E que a escola funcione a partir do projeto, que a escola funcione a partir de um trabalho cooperativo. Então, eu acho que o ciclo intermediário, ele contribui. Eu acho que ele traz um debate para dentro das escolas, que é, nós temos que sair do nosso quadrado, nós temos que sair dos nossos lugares e aprendermos a trabalhar coletivamente, aprendermos a trabalhar através do projeto, aprendermos a valorizar os conhecimentos que temos, valorizar os conhecimentos que os colegas têm e trocarmos. A gente fala muito de Paulo Freire, queria eu ter o conhecido para aprender com ele pessoalmente, se fala muito nisso e às vezes a gente vê na escola que isso não acontece, que é o aprender com o outro. Eu prefiro aprender comigo dentro da minha sala de aula, trancando a porta. Então, eu acho que esse ciclo interdisciplinar, ele coloca essa questão para nós. Nós teríamos que, de fato, aprendermos a trabalhar de forma colaborativa, de forma conjunta e desenvolvendo aprendizagem, valorizando isso. Então, eu defendo isso na proposta. Mas o que me chama a atenção, e aí a minha defesa, é a questão de nós estarmos valorizando e ampliando a questão do regimento escolar, que é um caminho fundamental para a gente discutir esta proposta, a sua implementação e as correções que possam e sejam necessárias. Então, eu acho que nós temos que fortalecer o regimento escolar. E o conselho de escola? O conselho de escola, nos modos que estão hoje, ele não nos atende mais. É preciso dar de fato autonomia ao conselho de escola. Porque falar que a autonomia é só receber o dinheiro do município, do estado e do MEC, que isso dá autonomia, não dá. Então, é preciso reestruturar o conselho de escola.